Você quer? Você pode ir nesta semana? Você vai levar o Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem aqui na 15 de novembro, na Nissan Barigui, que preparou uma semana com ofertas incríveis, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, com certeza com grandes ofertas e a melhor oferta da cidade está aqui na Nissan Barigui da 15 de novembro, não perca tempo, o seu carro, a sua marca é Nissan no grupo Barigui, nós temos taxa zero para a linha Centra, para a Versa e para a Kicks, então não perca tempo, as melhores negociações estão aqui, então faço o convite para você, Venha para a Nissan da rua 15 de novembro Aqui meu Semi Novo na Troca tem a melhor avaliação Com certeza, é super valorizado o seu Semi Novo, é a melhor avaliação da cidade, está aqui Estou apertado, apertado e preciso de dinheiro Com certeza, nós temos também o Troco na Troca, nós pegamos o seu carro, financiamos o seu novo carro e devolvemos o dinheiro para você, chama Troco na Troca, aqui se faz Muito bem, quer trocar de carro? Quer o Nissan zero quilômetro? Então vem para cá, olha só a primeira oferta desta semana, nova Nissan Frontier por 155.900, isto mesmo, nova Nissan Frontier, muito mais tecnologia, vale a pena você conhecer por 155.900, para esta semana Nissan Kicks SV por 89.900, 89.900, Para esta semana Nissan Marche SV a partir de 47.900, 47.900, na Nissan Barigui da 15 de novembro tem Nissan Sentra SV a partir de 89.900, 89.900 E para fechar o pacote de ofertas incríveis desta semana, Nissan Versa SL, câmbio CVT por 73.900, só 73.900, aqui é muito fácil de trocar de carro e levar o meu Nissan zero quilômetro para casa, Marçal Isso mesmo, é muito fácil, venha para cá que eu e minha equipe estamos esperando você e fazer uma excelente negociação, que aqui se faz bom negócio Quer um Nissan zero quilômetro? Quer a melhor oferta? Então vem para cá!